Corre não para, então se prepara Tô lapidando letra tão rara Que passarei visão até que meu rap custe o olho da cara Em todo o pico, atirador de elite nas batalhas E uma visão absurda, muito à frente da proposta Posicionamento e cacto pra que não tome vale O freestyle virou free fire A panelada é pelas vozes Muito boa noite, estamos aqui de volta mais um dia no canal Rimas Elaboradas E se você gosta de ver rimas elaboradas Você pode colar com nós no Rimas Elaboradas O vídeo de hoje vai falar sobre gênero Não pula não, não pula essa parte Tá louco, vai pular Não pula essa parte não, assiste nós aqui Então o tema do vídeo de hoje são rimas geniais Rimas inteligentes, aqueles trocadilhos muito louco TH, apresentador Pra você, vamos dividir Não tem informação, mas isso mano Eu chego fazendo na má função É o filho favorito que tem tudo na mão Eu sou o filho que busca e vai atrás da inspiração É isso É rima verdadeira Você canta ou tu atua Ai, não tem nada e faz drama Não tenho culpa, meu parceiro Se a tua família não te ama Tu não dá raela Meu mano, não dá orgulho Isso que tu não é faz rap, mano É faz barulho Tá chapado, filhão Cê é cracudo Eu não tinha nada Mas meu nada nessa roda viram tudo É isso Agora eu acho que tu consegue entender Não, tuzão Não sabe da improvisada Nessa roda o teu tudo vira nada E o teu nada Hoje vira nada Me atrapalhei, meu mano Mas chego na improvisada Chegando meu parceiro Mandando a minha levada Chegando meu parceiro Mandando a minha levada Do nada que emanada Rimou tudo, rimou nada Namorado E no final não falou nada, mano Eu acho que você esqueceu Na aviose improvisada Sabe que eu já espero Então vamos ver, coxão Se o seu peito é de ferro Vamos, gente, não vai Respeito, pai Batendo rima truta Daqui você não sai Maluco Cê vê se serra nela Você não vai roubar minha casa, tio Cê não pisa na faldela E aqui eu te falo a proposta Chicotada nas minhas costas Cê acha que essa A copo mostra E essa bola de mutilação Eu já tomei muita chicotada Tá achando que é monstro? Desculpa, vou sendo interpretos Pelota quebrada Ele quer falar de chicotada Sinceramente eu sigo no caminho Eu sou preto Cê é pretinho Só cê é pequeno Cê é dadinho Aê, caminhada A que truta não convém Não foi pro nacional Pro seu isso é horrível É que lá ele só aceita MC de nível Já vou ser lá É Jorge Mário E o mental dele é de nível Primário Aê, caminho é certo e bet Nacional aceita MC de nível Com nível na internet Aê, Jorge Mário Estraçalha Quando eu fui pra Minas Fiquei lá dois meses E ganhei várias batalhas É você que tá falando Isso eu nunca vi Viu como é que você é que tá pangando Aê, você é uma piada Lá ganha várias batalhas Aqui onde ele mora Não ganha nada Aê, caminho é mané E quem não passa todas de drac Cê mandou é dar ralé Depois que eu te matar Cê ainda vai fazer um suicídio Cê só bota até em batalha Quando vem vídeo Cala a boca que eu não tô falando de vídeo E agora aqui cê vai cometer suicídio Porque cê não passa de um otário Né vídeo cê é o tipo que chora Direto nos comentários Aê, você não tem a disciplina Pode pá Me procura no face Cê vai me ver opinar Eu não falo nada Não sou que nem você Porque eu colo na rua ZD é pro CD Me procura no face Por isso que cê não compete Depois que se vir falar Que eu que sou de internet Não é internet Ele é que relaxa Não é internet Mas quando ele rima o nível vai Então agora o papo é reto É bolo igual Bola igual eu Então meu truta Seu filho se chama Neto Sabe por quê? Fazendo a rima Agora vai pra vala Neto pra combinar Com as merda que tu fala É um bagulho Se liga sem caô Depois de eu te matar Meu filho não vai ter avô Meu filho não vai ter fraco Eu te bato Tu vai ser um precipitado Seu filho não vai ter avô Na moral agora sai Não comi sua mãe Meu truta Eu não sou seu pai Então Parado Que eu vou é te estraçalhar Aê, você é gordo pra cacete Ainda bem que eu não comia minha mãe Que se subir em cima dela Esmaga e ela vira um tapete Então eu faço a rima Agora mato tipo uma verruga Cala a boca Que hoje você vira o seu madruga Não sabe por quê? Eu faço a rima e te esmurra Seu madruga na rua Só sabe logo vender churros Eu sou seu madrugo Vai pra puta O meu gordo igual o chave Só que você não tá me dando barrigo Eu vendo churros na rua Chega você papatum Pode parar meu mano Que você tá de zum 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 Agora na sua derrota Eu já dou um zum Falou de cantinho Isso é comum Cante rimando é monstro Isso aqui é a área 51 Rima dá uma boa ideia Cê tá ligado meu mano Que eu chego animando Essa plateia Pô Presta atenção Que meu nível tá acima Vai repetir o resultado Já que cê repete rima Aí Não dá Essa aqui é a parada Eu vou enfrentar o cant Vou fazer as rimas decoradas Pode parar Cê se acostuma Não é cantinho do vale Cê não vale P*** nenhuma Aê Então presta atenção Área 51 Que cê veio me falar Rapaz Seu corpo vai desaparecer E não aparece mais Até porque Agora se envolve Área 51 Não sou Black Alien É Distrito 9 Ei Cê não entendeu Então pode crer Distrito 9 509 Ei Aê Cê entendeu Irmão não tenho apreço Valo nada Acha que valor de A Vai ser preço Aê Tá vendo só Agora se acostuma Os MC que vale Daquele que cê rotula Ele tá com Deus Eu rimo até amanhã Mas reclamou demais Não vai chegar a Canaã Aê Entendeu Que eu vou matar Sinceramente Mas é difícil Cê não Obrigado Agora você é sequela Eu citei o funk paulista Entendeu Porque eu tô te espancando A capela Agora eu mato Nesse free Tenho vício Pra c****** Vício em matar MC Cê sabe que cê pode pá Viciar em se matar E com isso eu nunca vou parar Cê nunca vai parar Mas cê acha que essa mesmo é a sua experiência Se hoje ele tem vício em matar MC Você vai entrar em abstinência Na verdade cê é vendido Hitman com código de barra na nuca Eu acho que você errou na sua conclusão Porque pacada é Patrick Cê não acha isso bacana Patrick eu te chuto pra orna De Copacabana De Copacabana mano para Passo esse cara agora na batalha Como é que é que a rique Eu falo nesse free Tô tipo Bob Esponja Trajadão de abacaxi O Johnny tinha tranquila Joga o peito pra trás Vai pra ele e diz que é a mochila Ele é um maluco no pedaço Bapaputa que Aê o Smith Bapaputa que Eu sou. Eu sou o tio Phil Todo mundo odeia o Chris Eu sou todo mundo Eu odeio Chris Sem preconceito Seu pai deve ser Eudio Com primeiro José E o bagulho é muito certo, você nunca tenta, mata o pacarata, nunca fomeu nada Na moral eu chamo mais uma rima, um de cada vez Seu pai é um infeliz, olha o que ele fez Se liga no meu papo que é muita adrenalina Pelo menos eu sou nada no governo do bag, se liga a parceira que morreu Pra você entrar em casa, fizeram o portão de garagem Olha, mas aí mano, Aline não tem suporte, você chegou pra ser... Olha a diferença no improvisado, o leozinho representa a SV e sem vergonha o seu estado E quando você vem agora você lamenta, o leozinho é bom quando faz improvisado Pisando no museu, mas um sonho realizado É o leozinho que avisa, e não é você que para, meu sonho se realiza É, esse moleque é muito sequelado, cê é bom, cê é bom apenas quando tá calado Aí você sentiu, você pegou o zono, cê chega na batalha e é claro não tá mandando Tudo bem, a ideia é fria, o Pelé também era bom calado e é profissional no que fazia Ôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôô aqui você tá pagando mal, aí irmão, você sabe eu falo pra vocês, tô falando aqui, aqui você vem falar que né, tudo bem, tudo bem, tudo bem seu mané, primeira vez na minha vida que eu paro de gostar de mulher nesse instante agora a gente vai mandar pra nossa lista de salves aqui, que também merece replay, porque é o seguinte mano, a gente tá aqui pra ser pessoas boas, entendeu, um coração bom e que faça bem no momento oportuno por isso que o primeiro salve aqui que eu vou mandar ó, é pro Bruno, satisfação meu mano, tamo junto aqui ó, no swing do pagodão, tipo bole, bole, bole vamos que vamos aqui depois do Bruno, o salve vai ser direto da Nicole, tá louco véio, Rima é nossa fonte, nunca acaba nossa sede, por isso que o terceiro salve aqui vai ser direto da Lucineide então muito obrigado aí quebrada, tamo junto na jornada e isso aqui foi mais um vídeo do Rimas elaborado, satisfação, até a próxima é nóis